Senhor presidente, nobres vereadores, quero cumprimentar a todos, boa tarde, é um prazer mais uma vez estar mesmo dessa forma através dessa videoconferência, participando dessa sessão online. Tenha assim o meu carinho e que Deus abençoe a cada um dos senhores e senhoras vereadoras. Senhor presidente, eu vou iniciar aqui a minha fala, já estendendo o convite aos demais colegas vereadores, que nessa próxima quarta-feira, agora dia 29, às 9 horas da manhã, através da videoconferência, nós iremos e temos que realizar uma audiência pública referente à LDO de 2021 e é com muita expectativa que nós esperamos a participação das secretarias de autarquias convocadas para nos trazer as devidas informações que com muita expectativa nós vereadores, eu tenho certeza que a própria população que está realmente aí dentro dessa situação momentânea que estamos vivendo pelo país, pelo mundo lá fora, que possa trazer aquilo que de fato a gente já tem uma premissão que possa realmente ocorrer, é impacto, é desfalto nas contas públicas, mesmo porque isso está sendo bem claro. Eu tenho certeza que o município, dentro das suas tratativas, está sendo possível, está buscando todas as medidas necessárias, mesmo porque nós precisamos sair e estamos aí olhando para que realmente isso volte à normalidade. Os colegas que me antecederam, muito felizes nas suas falas, eu vejo que a população, de uma certa forma, eu falo aqui do nosso município, e isso reflete o nosso país. Na verdade, nós estamos vivendo um momento muito turbulento político, que isso, infelizmente, boa parte da população brasileira, dos nossos munícipes, dos nossos paulistanos irá pagar a conta, infelizmente, irá pagar sim, que aqui na nossa cidade, eu não vou citar o nome da empresa, mas tem uma empresa, somente uma empresa, que chegou para mim e realmente foi dispensado 80 funcionários. Você tem uma noção? Se isso continuar, se isso propagar, que não está, a gente, inclusive dentro da minha ótica, não vem acontecendo da forma que as informações têm sido passadas nós, pelo menos no meu caso. dentro de uma população da cidade de Bauru, eu vejo que os números que estão realmente sendo expostos aí, a população está colaborando muito, está sempre de acordo com aquilo que realmente o governo local tem colocado na sua tentativa de amenizar, não de ampliar, não de crescer esse número de infectados, principalmente de mortes, graças a Deus por isso, mas é com muita temeridade, porque eu vejo que cada cidade, cada região tem as suas necessidades específicas, porque Bauru, como já foi colocado aí por alguns colegas e eu repito aqui, meu, qual que é a finalidade de Bauru nessa área profissional? É comercial, então é fato que os comerciales realmente vão querer, de uma certa forma, virem para cima mesmo para poder buscar um diálogo, uma forma flexível do que é possível, ser maleável, porque depende disso. Então, não tenha dúvida que a situação que chegou, que estamos falando, isso realmente que vai pagar conta é aquela necessidade que a nossa Bauru ainda precisa, na parte de infraestrutura, saneamento básico, da saúde, todos nós sabemos que hoje uma mãe para adquirir uma vaga numa creche, ela luta, ela sua sangue para conseguir realmente uma vaga, todos nós sabemos, porque existe uma deficiência em relação a essa questão no município, porque não foi realmente planejado, hoje, com todo esse esforço realmente do governo, mas a gente percebe que ainda não conseguiu ainda se adequar para chegar realmente um número suficiente de atendimento, quanto que muitos municípios do interior do estado, vaga de creche é mais que é uma virtude, não é nem uma obrigação, é uma virtude. A mãe deu-se à luz, já tem lá realmente uma creche, já tem lá uma área na educação. Por outro lado, nós vereadores, como foi bem dito aí para alguns colegas, eu vejo que a Câmara está realmente contribuindo da melhor maneira possível de tudo que é possível realmente ser colaborado e ser contribuída, principalmente nessa dispensação desse valor aí para poder ajudar o município nesse momento do que eles realmente estão passando, porque a prefeitura de Bauru, ela precisa buscar, né, da onde realmente tem, o que é possível realmente ajuntar para essas ações necessárias, mas por outro lado, eu vou dizer aqui bem claro, aí eu comungo com a fala do vereador e presidente da casa, o senhor Segala, assim, meu, o governador do estado, ele está fazendo o maior lobby, ele está realmente se achando, e tudo isso, ele quer praticamente o máximo de municípios, metido na mão dele, para realmente daqui a dois anos, ele possa realmente sair como protagonista, realmente de uma eleição presidencial. Meu, o que é isso? Estão brincando com a coisa séria, brincando com a causa pública e que realmente são vidas. E é isso que nós estamos sentindo que realmente praticamente falta. Por quê? Na maioria das vezes, dos envios desses recursos, o estado de São Paulo, e digo e repito, o senhor sabe disso que eu estou dizendo, é um dos maiores estados de arrecadação tributária do país, é o maior estado que, em termos de que tem um PIB. Então, por isso que nós, o que estamos recebendo do estado, praticamente, diante de muitos municípios, de muitas cidades do interior e até propriamente da capital, é bem aquém daquilo que realmente nós mereciam. Cadê o hospital de clínicas? Cadê? Cadê o Manuel Gabriel? Então, de qualquer maneira, nós vamos chegar aí no dia 10 e as coisas vão continuar. Sabe? Aí vem, eu digo que nós temos que tomar muito cuidado na qualidade de gestores públicos, que venha público dizer tais, passar tais informações, de que realmente vai acontecer isso, vai fazer aquilo. Meu, isso realmente tem que tomar muito cuidado com algumas declarações, que é coisa muito séria. E depois disso não vem a ocorrer. Como é que vai ficar? Você entendeu? Então, nesse mundo que nós estamos vivendo contemporâneo, uma diversidade de meios de comunicação, redes sociais, fake news e tudo mais, eu acho que quanto mais a gente pode policiar... Pronto, o senhor pode continuar, obrigada. Obrigada, Bianca. Bem, para concluir a minha fala, dizer que é nessa linha, né? Eu vejo, estamos aí juntos, os demais colegas, com essa cidade que, como bem colocou aí, eu tenho atendido constantemente também munícipes, famílias que têm as suas vulnerabilidades, as suas dificuldades. Eu vejo que nesse momento, nós como Câmara estamos tentando conciliar o útil, o agradável, para que realmente essas pessoas realmente não fiquem por uma ou duas semanas, até um pouco mais, realmente, sem receber aquilo que é digno, que é o alimento, tá? Eu estou sempre procurando realmente trabalhar com a minha assessoria aí, embora nesse momento que a gente está respeitando o decreto, mas estamos procurando atender, fazer aquilo que nos compete como legislador, fiscalizador, mas é temeroso. Eu vejo que o município tem a sua origem, tem a sua necessidade e volto a dizer que, na minha fala também, na live com o seu prefeito, eu disse aí, você não estava aceitando, de goela abaixo, tudo aquilo que estava vindo, realmente, através do governador do estado. Por quê? Na verdade, ele é do mesmo partido, o governador Dória, tá? Ele tem livre acesso para chegar até o governador e colocar todas essas dificuldades, né? Da nossa população, do nosso município, dentro daquilo que realmente a cidade precisa, porque isso vai passar. E, na hora que isso passar, eu quero ver de que forma realmente que nós vamos conseguir dar andamento nessa necessidade que a cidade precisa. de que forma? Criando expectativa? Não. Criando ações concretas, principalmente com os nossos bauruenses, com o nosso comércio, com os nossos empresários, com as empresas que existem dentro dela, para poder realmente aí entrar na rota do crescimento e buscar realmente aquele objetivo que é uma receita dentro daquilo que espera o município para poder prestar as devidas ações necessárias. Então, senhor presidente, obrigado. Muito obrigado, presidente, dona Thalina. Obrigado. Obrigado.